Bom dia a todos. Boa tarde, Itália. Estamos aqui no terceiro Conversando Ciência, hoje com o Danilo Melo, nosso professor de diversas disciplinas na UFRA, vocês o conhecem bem, mas hoje nós vamos falar sobre uma das suas muitas especialidades, que é o paisagismo e de que maneira o paisagismo pode influenciar no bem-estar da população de maneira geral. A gente vai conversar um pouquinho sobre peculiaridades dessa disciplina e da importância dela e de como ela é vista nas diversas partes do Brasil e do mundo. Então, bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa tarde, Danilo. Danilo, eu queria que tu falasses um pouquinho de ti, um pouquinho sobre paisagismo e em seguida já fala pra gente sobre a importância do paisagismo pra sociedade. Certo, gente. Bom dia a todos. Prazer estar com o Breno aqui conversando. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UFRA, Belém. Fiz mestrado e doutorado na Unesp, em Jabuticabau. No mestrado e doutorado, eu trabalhei com hortaliças. Então, o paisagismo, ele entrou, achei, na minha carreira, na minha vida, quando eu voltei pra UFRA como professor. Eu trabalhei a graduação inteira, né? Pós-graduação com hortaliças. E, ao voltar pra UFRA como professor, me preparei com a disciplina de Floricultura e Paisagismo. E aí, né, estudando e tava me preparando, eu, assim, me apaixonei de novo pela área, né? Porque eu gostava muito dela na graduação. E aí eu comecei a perceber, né, que o paisagismo, ele é muito mais do que só a esteca, né? Ele é ciência, ele é estudo do comportamento humano, ele é conservação ambiental, educação ambiental, né? Então, foi isso que o paisagismo proporcionou, mais ou menos na minha carreira, essa rede de coberta, né? E hoje é uma das linhas de pesquisa, de atuação que eu tenho me dedicado na UFRA e tenho uns projetos. Inclusive, eu tenho um projeto hoje de pesquisa que engloba hortaliças e paisagismo. E daqui a pouco eu posso contar uma experiência aqui, que eu tenho vivido aqui na Itália, sobre o uso de hortaliças, né, no paisagismo. E hoje é um dos carro-chefes aí da minha carreira. Então, assim, importância, né? Qual é a importância do paisagismo? O que ele vai se atribuir na qualidade de vida da cidade, das pessoas? Então, assim, nas aulas, né, a primeira aula, quando eu tenho uma estipina de paisagismo, eu já começo a aula mostrando para os alunos duas fotos. Então, eu mostro uma foto de uma cidade completamente condurbada, cinza, feia, né, cheia de lixo e tal. E aí eu pergunto para os alunos, olha essa foto. O que vocês sentem quando vocês olham essa foto? Aí eles falam, ah, dor de cabeça, poluição, cansaço, estresse, né? Aí logo em seguida eu mostro outra foto, que é uma paisagem natural, um parque com lago, com flores e plantas e tal. E aí eu pergunto, e agora, o que vocês sentem? Ah, relaxamento, bem-estar, qualidade de vida, saúde, né? Então, assim, já, visualmente, você já consegue identificar o que o paisagismo traz para a qualidade de vida, né? O paisagismo é capaz de proporcionar uma melhor qualidade de vida física, né? Uma saúde mental, física, emocional, que pode melhorar muito o seu dia a dia. Então, você imagina uma pessoa que... Hoje em dia, né, a população, uma das piores epidemias, né, que hoje a população mundial tem, são relacionadas a problemas mentais, por exemplo, psiquiátricos, né? Então, depressão, estresse, etc. E o paisagismo, ele pode ajudar a combater isso, né? No caminho do trabalho, você vai, acorda de manhã cedo, às vezes, acorda cansado, né, estressado, porque vai ter mais um dia de trabalho ruim. E no caminho para o trabalho, você recebe muitos estímulos, né? Até você chegar no escritório, na escola, na universidade, você recebe muitos estímulos visuais, sensoriais, né? E esses estímulos podem ser bons ou ruins. Então, se você receber estímulos bons, você vai ter um dia melhor, você vai ter uma boa produtividade, você vai conseguir estudar melhor. Se você recebe estímulos ruins, seu dia vai ser péssimo. Então, no caminho do trabalho, você vai recebendo esses estímulos. E o paisagismo entra aí, né, para te ajudar. Você recebe estímulos, conforto térmico, você recebe, proporcionado pelas árvores, você recebe estímulos olfativos, né? Quando você sente o perfume das flores, você recebe vários estímulos, o som dos pássaros que você tem atraído pelas plantas, né? Então, o paisagismo, ele ajuda tudo nisso aí, né? Fora também outros benefícios que o paisagismo agrega na qualidade de vida, né? Diminui a poluição da atmosfera, diminui o ruído proporcionado pelos carros, pelo barulho do dia e da cidade. Ele vê o perfume das flores, né? O canto dos pássaros que é atraído. As cores, né? As cores, ela... Assim, tem vários estímulos que muitas pessoas podem não perceber, assim, de forma tão clara. Mas, por exemplo, as cores. As cores que a cidade tem, que as plantas têm, elas podem te causar diferentes sensações, dependendo das cores. Então, por exemplo, cores frias, que é o verde escuro, o verde mais claro, o azulzinho mais escuro, ele, dependendo das plantas que têm essas cores, elas vão te proporcionar mais relaxamento, mais tranquilidade. E quando você se depara com uma vegetação que tem muitas flores, amarelo, rosa, vermelha, né? Elas te proporcionam mais agitação, mais euforia. Então, segundo os estímulos, eles ajudam, né? O nosso equilíbrio emocional, né? Além do equilíbrio físico, né? Da saúde física, que é o controle da poluição, controle do ruído, por aí vai, né? Outra questão também que é importante colocar, no caso, que o paisagismo, ele, quando a gente fala em paisagismo, a gente pensa muito, assim, em jardim, né? Em plantas ornamentais, né? Arboreição, plantas ornamentais. Mas tem um jardim funcional também que é muito utilizado como terapia ocupacional. Então, é uma forma de você se utilizar do paisagismo, né? Da jardinagem, da auspultura, para... como terapia ocupacional, né? Se, por exemplo, nessa pandemia, nessa quarentena, vi muitas reportagens de pessoas que tinham hortens em casa, né? Então, começaram a apontar a hortaliça. E isso também agrega na saúde mental. Principalmente nesse período de quarentena. Então, Danilo, Alô, Danilo, eu não sei se é a minha conexão ou a tua, mas tu... tu ficaste entrecortado. A tua conexão deve estar um pouquinho lenta. Tu tens como reativar teu modem de repente? Não tem problema a gente esperar um pouquinho. O finalzinho ficou bem entrecortado. Oi, Danilo. Tivemos um problema técnico aqui. Se a Danilo já vai voltar. Lembrando que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento durante o nosso bate-papo. Essas perguntas, elas aparecem aqui ao vivo pra gente. A gente pode comentar a respeito do que vocês quiserem. Que vocês perguntarem pra gente. só aguardar o professor Danilo. Oi, Danilo. Melhorou bastante agora. Desculpa. Muito bem. Tu estavas falando, eu tava ouvindo entrecortado no final, mas não tem problema. Imagina como se a gente estivesse assim com um café muito forte, estivesse falando rápido demais, só que isso é o contrário. Um café... Deixa eu te falar. Tu estavas falando sobre esse finalzinho da tua fala, teseja algumas correlações com o Covid, com a pandemia. Me fez lembrar um trabalho que eu utilizei na disciplina de comportamento animal no final do ano passado, que ele tratava, inclusive na China, ele tratava... Era um estudo experimental, de observação, porém experimental, em dois ambientes em uma mesma cidade. Um ambiente que havia sido pouco ou minimamente planejado, ou seja, era extremamente cinza, em um outro ambiente que era extremamente planejado, que era uma periferia urbana no entorno de um parque ambiental. E é engraçado, porque eu lembrei disso agora por dois motivos. O primeiro motivo, ele obviamente diz respeito à minha especialidade, que é o comportamento animal, e ele mostrava diferenças de comportamento no estudo, em aves, no comportamento referente à fuga. a velocidade, ao gatilho e velocidade de fuga que as aves teriam, apresentariam para possíveis predadores. E em ambientes mais cinzas, com menos paisagismo, menos planejamento verde, essas aves, elas pareciam estar o tempo inteiro escabreadas, o tempo inteiro elas queriam fugir. A mínima aproximação de uma pessoa ou de qualquer coisa, parecia que o comportamento delas era era assim, o tempo inteiro de fuga, e elas aproveitavam o mínimo tempo possível para se alimentar nessas áreas, enquanto que nas áreas mais verdes, mais próximas do parque, essas aves, elas tinham um comportamento de gatilho para fugir dos possíveis predadores um pouquinho mais, não é que ele fosse lento, não é que elas fossem mais abobalhadas, é que elas tinham mais tempo de aproveitamento da área até que o predador se aproximasse a uma distância X e elas pudessem fugir. E o que é legal desse estudo é que ele utilizava, obviamente, de preceitos de comportamento animal, de comparações, estatísticas em mesmo tipo de comportamento em diferentes áreas, ele se utilizava de biologia da paisagem e se utilizava de conhecimento de paisagismo. E uma outra coisa que me fez pensar, na verdade, me fez refletir um pouquinho da tua fala, quando tu começaste a falar sobre a pandemia, a gente não pode esquecer que a pandemia é um reflexo da falta de planejamento urbano. Eu não digo, assim, não é somente ela, várias coisas que nós estamos vivendo agora, a gente acabou de ter aí esse anúncio da praga de gafanhotos que está invadindo o Brasil pelo Sul, nós já passamos por isso anteriormente, em 2007, o arquipélago do Marajó também teve uma grande invasão de gafanhotos que atrapalhou toda a produção, toda a lavoura por lá e agora a gente está vivendo isso, provavelmente vai viver em alguns dias de maneira nacional e tudo isso advém de um desequilíbrio ambiental que muitas vezes ele é ele é uma falta de planejamento dos centros urbanos, de como a gente vai ampliar a nossa cidade, como a gente vai planejar as nossas cidades. Eu queria que tu falasses com base nesse gatilho que eu acabei de te dizer um pouquinho da importância do paisagismo nesse âmbito do planejamento dos centros urbanos, de que maneira os centros urbanos podem se tornar ambientes mais agradáveis e menos agradáveis devido ao seu melhor planejamento ou mesmo a falta de planejamento. Certo. Adriano, o paisagismo do mundo tem uma história muito complexa, sabe? E acredito que ainda está, a gente ainda vai avançar muito em relação a isso. Então, o que o paisagismo traz? Ele traz a reaproximação do homem com a natureza. Então, o homem não nasceu para viver em cidade, ele nasceu nômade e foi construindo cidades no longo dessa história. Quando ele construiu cidades, ele se afastou do ambiente natural dele, que é a natureza. E o homem desde então, desde quando ele começou a se aglomerar em cidades, ele tenta resgatar, reaproximar o ambiente natural com a natureza. E isso vem sendo feito há milhares de anos, desde dos jardins suspensos lá da Babilônia até hoje. Então, hoje, a gente já vê uma conscientização melhor do planejamento urbano, da reaproximação com a natureza, de trazer de volta a natureza para dentro da cidade. Isso vem assim, considerando a história da sociedade ocidentária, isso vem há pouco tempo. Quando a gente pega aqueles filmes da era medieval, da Idade Média, você tem aquelas cidades com saneamento precário, sem esgoto, com aquele lixo, sem nenhum planejamento, sem nada de paisagismo. Aí você vê os jardins só dentro dos castelos, mais tarde os jardins só em torno dos palácios, e fora disso, a sociedade não tinha acesso aos jardins, ao paisagismo em si. isso só veio, essa preocupação, ela só começou basicamente ali perto da Revolução Industrial, na verdade, com a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, a Revolução Industrial, ela veio com as indústrias no centro das cidades e causando poluição, e isso fez com que as pessoas adoecessem. E aí, quando essas pessoas doentes começaram a preocupar a produtividade, os operários começaram a adoecer, aí foi que o governo começou a abrir parques pela cidade e tudo mais, os parques ingleses e tudo mais. Então, assim, essa preocupação com a saúde da população e associar a reaproximação do homem com a natureza, ela começou basicamente a partir daí. E hoje, a gente tem uma abertura, uma preocupação maior, ainda não é boa, a gente vê hoje muitas cidades, muitos centros urbanos ainda com problemas de organizar a abordação da cidade, de abrir parques e tudo mais, com falta de planejamento. Então, algumas cidades, para você ver, Belém, recentemente inaugurou o Parque do Itinga e tem principalmente um objetivo ambiental, de educação ambiental. Então, isso aí já é um grande avanço. agora, as cidades, o planejamento das cidades, especialmente as cidades que ainda vão ser planejadas, elas precisam já agregar o paisagismo nessa construção dessas cidades, formar passeios mais largos, planejar todas as áreas, interligar as bares e centros urbanos com áreas verdes, isso é uma tendência em muitas cidades, já pelo mundo, fazer os parques lineares. Então, que é usar os rios para interligar as áreas da cidade e colocar passeios, meios de transporte nessas áreas verdes. inclusive, voltando de novo ao COVID, a pandemia, ela também tem feito se repensar os meios de transporte nas grandes cidades. Então, como hoje o distanciamento social, ele está muito, ele precisa ser realizado, então, os meios de transporte que são muito lotados, tem ônibus, transporte público que é constantemente lotado, ele precisa ser esvaziado, e os governos, aqui, por exemplo, na Itália, o governo está pagando e está dando dinheiro para a população comprar discleta para poder esvaziar, desafogar o sistema público de transporte. E aí, para você ter alternativas de transporte, você precisa ter infraestrutura, haver planejamento. Para você andar numa cidade quente como o Belém, como o Capanema, de bicicleta de um lado para o outro, você precisa ter uma via bem planejada, com uma calçada, com uma pedaço, com ciclovia, com a arborização dessas vias para melhorar o conforto térmico. Então, em todo o planejamento da cidade, o paisagismo entra para melhorar a qualidade de vida do ambiente, do bem-estar da população. E isso precisa ser muito levado a sério, principalmente pelo plano diretor, a cidade tem o seu plano diretor. Então, isso tem que ser discutido na hora de fazer o plano diretor e cobrado da cidade para que isso aconteça. Certo. Eu queria te perguntar, Danilo, se existe alguma correlação direta, se isso já foi estudado ou se tu tens uma impressão entre o índice de desenvolvimento humano das diversas cidades. A gente pode partir de Capanema, nós estamos em Capanema, lotados em Capanema, e diversas cidades onde tu tenha tido experiência no mundo com o nível de planejamento paisagístico para essas cidades. por exemplo, estamos em Capanema, isso obviamente configura uma crítica à nossa cidade, mas aparentemente nós não temos o menor planejamento urbano ali. Aparentemente, entra e sai gestão municipal e ou é mal feito, ou é, sei lá, ou é um outro tipo de serviço que é apresentado em cima de um outro que não foi concluído, e nós não temos uma melhoria no bem-estar geral da cidade no que diz respeito ao conforto de ir e vir, tanto o conforto visual como o conforto mesmo físico de nós nos locomovermos em um ambiente agradável. Existe alguma correlação? E a gente sabe que Capanema tem um IDH não dos melhores na nossa região. Então, existe uma relação? Tu sabe se existe uma relação entre o índice de desenvolvimento humano e a complexidade de planejamento paisagístico da cidade? Assim, os maiores países, as maiores cidades, com maior IDH, eles têm um paisagismo quase que perfeito, com cuidado com a paisagem. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo de Genebra, na Suíça. Lá, você tem mais parques, mais áreas verdes do que rua. E olha assim que a Europa inteira, a Europa inteira foi construída, ela teve que ser remodulada em função das cidades antigas. Mas você vê, por exemplo, Genebra, você vê parques, você vê a prefeitura todo dia repondo tantas que já morreram, colocando flores nas calçadas. Isso agrega tanto qualidade de vida para você ver, por exemplo, no verão, as pessoas saem do trabalho e vão para o parque, estendem uma toalha no chão, fazem um piquenique, ficam lá tomando uma cervejinha, fazem até churrasco nas áreas verdes. Você vê as crianças, né? Então, uma cidade com IDH altíssima e que explora muito a paisagem. explora bastantes parques. Isso faz com que as pessoas não precisem pagar, gastar dinheiro com entretenimento, com qualidade de vida, com lazer. Então, é o principal... Até com viagem, né? Sim, sim. O principal lazer deles é ir para o parque e ficar conversando, sabe? e IDH altíssimo. Então, assim, o IDH, o que é? Expectativa de vida, né? Educação e o per capita. Eu acho assim que a base é a educação, né? Então, um país, uma cidade, uma cidade que investe em educação, a população, ela tem ela tem o conhecimento da importância, ela tem o conhecimento dos benefícios, né? Que você tem um jardim, que você tem o pomade, que você mantém as áreas verdes, elas têm o conhecimento desse benefício. Então, se tem o conhecimento, elas investem em paisagismo, elas investem em áreas verdes e isso aumenta a expectativa de vida. Se tem uma expectativa de vida melhor, uma qualidade de vida maior, elas vão produzir mais, então vai ser um PIB per capita maior. Então, sabe, uma coisa está relacionada com a outra. Então, o investimento numa paisagem saudável, ela puxa o IDH para cima, assim como o IDH também puxa uma maior preocupação com a manutenção de áreas verdes. Então, uma coisa, sabe, cresce junto com a outra. Então, assim, infelizmente, assim, a gente ainda tem a nossa população, né, ainda não é bem educada, quando eu falo de reeducação, conhecimento, né, sobre os benefícios, sobre como fazer a coisa do jeito certo, né, eu sempre escuto muitas, muitas donas de casa, muitas pessoas falando, ah, eu não quero ter uma árvore no meu quintal, numa calçada, porque suja muito, né, mas aí, a pessoa que tem conhecimento, ela, 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 as folhas que caem das árvores, ela pega aquela folha, utiliza para fazer um composto orgânico, um adubo, para nutrir as outras plantas que ela tem em casa, nutrir uma frutífera que ela tem em casa, uma horta, uma planta medicinal, né, então, as pessoas que têm conhecimento dos benefícios, das técnicas, elas vão valorizar mais, né, e talvez é isso que esteja faltando um pouco para a nossa população, principalmente as, com, na cidade, com o IDH mais baixo, né, que falta um pouco de educação, então, isso aí vai desde a educação ambiental, dos trabalhos, da sociedade mesmo, de incentivar, valorizar a população a cuidar, né, cuidar da área verde da sociedade, a aumentar as áreas verdes, né, isso ajuda até, por exemplo, a diminuir os alagamentos na cidade, quanto mais da área verde você tem, você diminui, você melhora, a infiltração da chuva, então, tem questão ambiental, tem questão de infraestrutura ligada a isso também, então, a população precisa de um incentivo também, né, para começar a valorizar mais, né, isso aí vai trazer retornos, com certeza, inclusive no IDH. Certo, a gente está falando de IDH, de educação, a educação, no sentido de acesso à informação, né, que as pessoas, infelizmente, para boa parte da população do Brasil e do mundo, esse acesso, ele é restritivo, ele é muitas vezes negado, e a gente acabou de falar da inauguração do Parque Ambiental do Utinga, em Belém, que fica na nossa periferia, né, fica, inclusive, numa antiga área de invasão, que é o bairro do Coriol, Tinda. Existe um paradoxo muito grande ali, quando, esse é o meu entender, tá, eu queria que tu falasses da tua opinião pessoal a respeito disso também, existe um paradoxo muito grande ali, que é uma área bonita, gratuita, o acesso é gratuito, o acesso é livre para qualquer pessoa que quer entrar, obviamente, sem carro, o estacionamento é pago, mas o acesso é gratuito e que fica numa das áreas mais pobres de Belém. Eu, antes de a gente ficar em casa, assim, direto, eu era um frequentador relativamente assíduo do parque, com a minha família, nós íamos sempre aos finais de semana passear com crianças, e o que a gente vê ali, é que, bom, a minha percepção é que as pessoas com menos poder aquisitivo, elas raramente entram um no parque, e a gente vê pessoas que se deslocam do centro da cidade, de áreas mais valorizadas, pessoas com mais dinheiro, com mais acesso à informação e aos benefícios dessa informação, é que estão utilizando daquele espaço. Não existe um paradoxo, eu queria que tu falasses a respeito disso, se a gente traz para a realidade de Capanema, por exemplo, Capanema, obviamente, é uma cidade sem planejamento nenhum, e a gente não tem, assim, nenhuma área que se pareça com o Tinga, mas nos entornos de Capanema, nós temos diversos ambientes que são bonitos e são propícios ao lazer, a uma, a uma, a melhoria do bem-estar, e que não ficam tão distantes assim, tem diversas áreas, eu não quero falar o nome, porque muitas dessas áreas, elas são particulares, e a gente não está aqui para fazer merchandising para ninguém, mas a gente vê pouco acesso da população a esses ambientes também, será que não tem alguma coisa a ver, assim, com essa, a limitação do acesso à informação, não faz com que a pessoa deixe de usufruir de algo, porque, vamos lá, o Tinga, antigamente, não existia enquanto parque com acesso irrestrito à população, e as pessoas, elas sempre entraram ali de maneira ilegal, para fazer o que quer que elas fossem fazer, para caçar, para passear, para fazer outras coisas, e ainda hoje, a população continua fazendo isso, eles continuam entrando de maneira ilegal lá, ainda que seja completamente livre a entrada, eu queria que tu falasses um pouco sobre esse paradoxo, sobre essa, sei lá, nem sei se eu fiquei claro, se a minha percepção ficou clara, mas eu vejo um paradoxo aí. Eu acho assim, o parque do Tinga, assim, eu vou falar uma frase assim, que eu já ouvi muita gente falar, né, ah, foi no parque do Tinga e não gostei, porque lá só tem mato, entendeu? Então, assim, infelizmente, a população, a maioria da nossa população, ela não consegue observar, né, a importância de um parque ambiental, do que se pode fazer, das atividades físicas que pode ser feita ali, né, de apreciar realmente o ambiente natural. Então, então, talvez, sabendo, né, o governo sabendo de que existe essa limitação para a grande maioria da nossa população, talvez, colocar mais atrativos, né, no parque. Eu não falo, assim, de festa, não é nada disso, mas, assim, oficinas, talvez oficinas de flores, oficinas de flores, né, particularmente, eu não sei se isso acontece com frequência, mas, talvez, assim, explorar mais, né, essa parte do, do, do aprendizado, da, da, da educação ambiental, né, fazer coisas que realmente atraem a grande massa, porque, você vai, uma, uma pessoa, é, que não tem tanto acesso à informação, chega no parque, aí, já se depara que, que não pode levar alimentos, né, então, você não pode levar alimento, aí você, para fazer uma, uma trilha, no rio, né, você tem que pagar a boia lá, para andar de bicicleta, você tem que pagar também, então, algumas coisas ainda, é, dificultam o acesso da grande massa, mas, é, acho que o, a, a solução, é na base, né, na educação de base, é, é, preparar essa nova garotada aí, para ter uma consciência ambiental, né, consciência da, da, dos valores, que, você reaproximar o homem da natureza, é, pode agregar na qualidade de vida, e aí sim, você pode abrir a sua cabeça, para as oportunidades, que um parque ali, pode proporcionar, para o teu bem-estar. em Capanema, né, você falou de Capanema também, isso aí, é interessante colocar, essa questão de Capanema, né, dos grandes, é, os interiores, geral, do Pará, né, é, a maioria das cidades, ela, das cidades do interior do Pará, elas têm refúgios, muito perto dos centros urbanos, né, então as pessoas, elas conhecem um balneário, um sítio, uma fazenda, que serve de, de refúgio, né, para o, para o, da aglomeração, do dia-a-dia, do estresse do dia-a-dia, então talvez a, a valorização do padrinho, nesse centro urbano, ela não é tão evidente, né, porque a, a pessoa tem, muito perto, esse refúgio, é, é, verde, né, mas no dia-a-dia da cidade, a gente sabe que a gente precisa, né, o nosso maior exemplo é a Ufra, quando você sai ali da, da, da Barão, né, ali no final da Barão de Capanema, que tem, que acaba ali a pista bupla, para você chegar na Ufra, você, você, é uma dificuldade gigantesca, tanto de infraestrutura, quanto de, 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 de sombremamento, né, não tem sombra, não tem calçada, é uma, é uma, é um caminho totalmente feio, aqui, excessos alunos, tem alagamento, né, imagina, se aquilo ali fosse um, uma pista bonita, com arborização, com ciclovia, com uma calçada legal, então, acho que os alunos iam chegar muito mais, iluminação, iluminação à noite, né, eu ia chegar, chegar muito mais felizes, assim, com a Ciela do Breno, atua também, atua, imagina que as pessoas já cheguem bastante felizes, assim, na sala de aula, ainda em relação ao Tinga, uma coisa que me intriga, me preocupa muito, como eu estava te falando, ele foi construído em uma área extremamente pobre da cidade, onde as pessoas, os vizinhos do Tinga, muitas vezes, não tem o mesmo acesso ao Tinga, ainda que livre, que as pessoas que moram muito distantes, em bairros muito distantes, bairros mais, uma Batista Campos da vida, um Marizal da vida, onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior, e uma preocupação que eu tenho, é que a valorização que o Tinga traga para o seu bairro, ela não seja necessariamente absorvida, ou usufruída pelo morador do bairro do Tinga, e que ele seja, aos poucos, expulso dali, que aquela área vai ficando, ela vai ficando mais nobre, e o periférico, ele se torna ainda mais periférico, porque a pessoa com mais poder aquisitivo acaba tomando de conta daquela, daquele lugar, daquela paisagem, daquele nível de planejamento paisagístico, que, na verdade, deveria ser um direito de todos, que deveria, as pessoas deveriam ter acesso livre a isso, de maneira geral. A gente vê isso de diversas formas na cidade, a gente vê isso, por exemplo, nos entornos do Museu Geld, é uma das áreas mais caras de Belém, a gente está ali na confluência de dois bairros nobres, São Braz e o Marizal, e não é qualquer pessoa que tem condições de manter ou um aluguel, ou comprar uma propriedade, ou um daqueles apartamentos criminosos no entorno do museu. O Bosque Rodrigues Alves, a mesma coisa. E quando a gente para para pensar nisso, o Bosque Rodrigues Alves fica no marco. O marco nem sempre foi um bairro caro, nem sempre foi um bairro nobre. São Braz, pelo menos aquela parte, ele nem sempre foi nobre, assim como o próprio Marizal. Só que talvez o estabelecimento desse mínimo de estrutura planejada, que enalteça, que valorize esse conforto visual e físico para as pessoas, ele não seja pensado de maneira tão social, de maneira tão inclusiva. E eu não diria nem só na nossa cidade, mas no nosso país de maneira geral. Quando a gente pensa em cidades extremamente bem planejadas, como na Curitiba da vida, que já foi considerada a cidade modelo no Brasil. Eu conheço Curitiba, estive lá duas vezes, poucas vezes. E, bom, você... É claro, como toda cidade, você tem sua periferia. E como toda grande cidade tem seus problemas, por ser grande, né? Mas eu não vejo... Curitiba, que é um exemplo de inclusão, ela não é tão inclusiva socialmente. E esse é um perigo que eu vejo, que eu observo, para esse planejamento mínimo que é feito pelos governos, tanto municipais como estaduais, no nosso país. E que uma coisa que deveria ser de direito a todos, ela acaba se tornando mais um privilégio de algumas classes sociais, em detrimento de outras, que eventualmente estão ali do lado. tem um fotógrafo paraense, é o... Puta merda, como é o nome dele? Gente, cara, eu chamei um palavrão ao vivo. É o Neto. É o... Ah, eu falo em sala de aula, não tem problema. Ele fez um trabalho muito bonito com drone nos entornos do Tinga, mostrando as populações que vivem além do parque, acompanhando o leito do rio, né? E, bom, essas pessoas, elas não têm acesso ao parque do Tinga. A mesma coisa as pessoas... É, as pessoas que vivem ali na periferia, lá na invasão do Curio ao Tinga. Quer dizer, o parque está lá. Elas podem entrar e sair. E muitas vezes elas fazem isso ilegalmente, entrando pela fresta do muro, do que ali pela frente, onde elas poderiam entrar sem problema nenhum. Então, esse é um medo que eu tenho, que as pessoas, elas podem ter uma percepção do paisagismo como uma necessidade para as classes mais abastadas. E elas... Quer dizer, é nítida a diferença quando a gente olha para a nossa região de baixadas, para a nossa região de invasões no entorno de Belém ou das grandes cidades, de maneira geral. É ali que a falta de planejamento começa. E que não deveria ser real, não deveria ser uma realidade. Mesmo na periferia, você tem condições de criar opções de lazer gratuitas e inclusivas e interessantes para que todas as pessoas... Para você diminuir essa diferença entre as classes sociais. Eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso. A gente está entrando na reta final, inclusive, do nosso bate-papo. Eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso, sobre o paisagismo e a inclusão social. De que maneira o paisagismo pode ser empregado para a inclusão social das classes menos favorecidas em ambientes que deveriam ser comuns a todos, a todas as pessoas. O nosso país, infelizmente, ele tem uma herança ainda muito... muito ruim, né? Da dessegregação social. e por mais que os governos talvez tentem, não é talvez, tentem, aumentar, estabelecer novas áreas de lazer e áreas verdes e tudo mais, a gente ainda observa isso mesmo que tu falou, que é uma expulsão das classes menos favorecidas a expulsão do constante uso de pessoas de classe mais alta. Eu acho que esse problema, ele é antigo, né? E é até recente. Há pouco tempo atrás, a gente tem muitos casos de áreas verdes no Rio de Janeiro, em São Paulo, o passeio do Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi feito só para as classes sociais mais altas e era utilizado só para a população da elite mesmo passear, né? E o pobre, ele se vê, quando ele tenta acessar esses ambientes, ele se vê constrangido por vários fatores, né? Constrangido pelos frequentadores, pela polícia, etc. Então, eu acho que o governo precisa equilibrar as ações que façam com que o ambiente seja frequentado por todas as classes sociais. Outro exemplo que a gente tem aqui, quer dizer, tem um exemplo muito bom, né? Na Indelém, que é a Praça da República. A Praça da República, no domingo, ele é um espaço que você vê gente de todas as classes sociais. por quê? É um ambiente que tem desde feirinha, tem apresentações musicais, tem protesto, tem tudo. É um ambiente, é uma paisagem, né? Assim, diversificada. Então, de um tempo para cá, a gente tem aqui na linha contemporânea, que são a construção de projetos de áreas verdes, né? Que tenta agregar numa só área, num só projeto, vários produtos, vamos dizer assim, né? Diversificados. Então, praça de alimentação, parque, pra criança, o jardim, lagos, tudo. Então, quanto mais você diversifica um projeto de paisagismo, mais pluralidade vai ter de pessoas, né? Você consegue atrair mais quantidade de pessoas. Então, hoje, o paisagismo contemporâneo, ele busca isso. Antigamente, as primeiras linhas projetuais do Brasil, a linha eclética, por exemplo, eram projetos destinados só pra contemplação. Então, era só pra passear mesmo, todo mundo se vê, ser visto, fazer aquela charlação, né? Isso foi mudando com o tempo, né? Aí foram agregando esporte, foi agregando parque, foi agregando praças de alimentação e tal. Então, um projeto de paisagismo, ele agrega, quanto mais ele agregar, quanto mais produtos ele agregar, mais você consegue trazer uma diversificação maior de pessoas. Em Belém, por exemplo, foi acontecendo aí a consulta, né? Já aconteceu, se não me engano, acho que já fechou a consulta pra saber como que seria, né? O que a população queria ali naquela área que é o Aeroclube, o Aeroclube lá em Belém, ali vai ser construído um parque, ali vai ser construído um parque. Aí teve uma consulta, eu participei dessa consulta, aí perguntavam lá, o que você queria? Você quer um lago, você quer um ginásio, você quer um afiteatro? Então, a população tem o poder de escolher, né? Todas as prefeituras municipais, elas têm feito, municipais, estaduais, elas têm feito consultas públicas pra você decidir o que você quer num projeto de paisagismo, num parque, num maria verde. Então, assim, quanto mais você integrar a população pra decidir o que eles querem, né? Num projeto, mais você agrega todas as costas sociais. Certo. Bom, nós estamos entrando aqui na reta final, faltam poucos minutos pra gente terminar o nosso bate-papo. Eu queria que tu terminasses falando das tuas perspectivas para o paisagismo no Brasil, mas especificamente no Nordeste Paraense, que é onde nós estamos lotados, né? E de que maneira cada um de nós como ator social, sejam professores, estudantes da universidade ou mesmo cidadãos da... Atores da sociedade civil de maneira geral, de que maneira a gente pode contribuir para esse planejamento urbano do ponto de vista da melhoria da paisagem, do aspecto paisagístico da nossa cidade? Eu acho que a primeira parte, o primeiro fator aí, o que a gente pode fazer? Primeiro, é cobrar, cobrar dos administradores, cobrar que precisa de mais árvores na cidade, que eu preciso de uma cidade mais limpa, que eu preciso de uma organização visual da cidade para melhor viver dentro dessa cidade. por mais que Capanema ou outros municípios do interior estejam muito próximos de refúgios verdes, você passa a semana inteira, a maior parte do tempo da sua vida, da semana, dentro da cidade, e você sente a diferença, você sente o calor, você sente a poluição, você sente o barulho, e você precisa de um ambiente saudável. Então, cobrar, a gente precisa fazer a nossa parte também, na manutenção da cidade, não jogar lixo nas ruas e tudo mais. eu acho que o mundo está mais ligado, ele já está mais preocupado com a questão de transformar as cidades, aquele ambiente sim das cidades num ambiente mais verde. Isso a gente vê em vários exemplos em vários países, em várias cidades do Brasil mesmo, a questão dos telhados verdes, das paredes, as paredes verdes que têm virado moda, as hortas urbanas, e outros exemplos. Tem um projeto, tem vários projetos, na verdade, a gente fala pelo Brasil, pelo mundo, que são os parques lineares, que é ligar as áreas verdes da cidade através dos córregos da cidade. inclusive, a gente fez um trabalho lá em Capanema, com o pessoal da Ambiental, no córrego lá no Rio Uricuri, e vimos que o Rio Uricuri tem um potencial muito grande para transformar aqui numa área de lazer, numa área boa, para se requalificar a paisagem. Então, apesar de Capanema ser uma cidade pequena, eu acompanhei um pouco o trabalho da SEMA durante esses anos, e eles têm se esforçado um pouco para melhorar o aspecto visual da cidade. Inclusive, vai ser inaugurado aí, não sei se inaugurado ou não, eles estão ainda fazendo projeto do parque municipal de Capanema, então, já é um avanço muito grande para a cidade. mas, acho que começar da educação, educação do povo, educação ambiental, mostrar os benefícios, que é a requalificação da paisagem, mostrar todos os benefícios daqueles que eu estou falando nisso, da questão de saúde, da questão mental, mostrar todos os benefícios, fazer com que eles tenham essa concetização e cobrar, cobrar da administração para que a cidade se torne mais gostosa de se viver, mais ambientalmente saudável. Muito bem. Então, de maneira geral, nós todos temos uma, alguma responsabilidade, ainda que mínima, enquanto atores dos centros urbanos, tanto para a manutenção do pouco que já se tem, como para a melhoria desse pouco, né? E isso começa com melhorias na nossa educação e para que a gente tenha essa percepção do mundo diferenciada, a fim de que essa visão de melhoria na paisagem, ela não fique restrita a um mínimo de pessoas, mas que ela se torne uma característica, um bem comum para que todas as pessoas possam usufruir e que esse seja um dos muitos passos que nós precisamos para diminuir esse desnível entre as classes sociais, né? Legal. Eu queria agradecer ao Danilo pela... Obrigado. Por aceitar o convite desse bate-papo, né? Queria te pedir ainda que não volte, porque está pegando o negócio aqui, mano, fica por aí mesmo, que está feio o negócio aqui. Aqui agora, mais do que nunca, a gente deve ficar em casa, então voltar para cá é batata. Chegar aqui, tu vai te pegar o coronga, porque as pessoas estão fora de casa, precocemente, e agradecer a estrutura da UFRA e a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando nesse terceiro Conversando Ciência. Se tu tiveres alguma consideração final, dá um tchau aí para a gente, dizer que está com saudade, que não está com saudade, puxar a orelha de amor, fica à vontade, a palavra final é tua. Eu queria te agradecer, Breno, pelo convite, é sempre muito bom falar de coisas boas, que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, e mandar um abraço para todo mundo, sobreviver ao coronavírus aqui na Itália e me preparando para sobreviver no Brasil. Mas, em breve a gente está voltando, em breve a gente está voltando para continuar o nosso trabalho. Então, só agradecer mesmo a vocês, mandar um abraço para todo mundo. Obrigado, então, Danilo. Obrigado, Cláudio, por mais uma brilhante intermediação. Olha, o Clayson, só no final, falou, puxa a orelha não, que o TCC está quase pronto. Clayson, eu estou na tua banca, eu vou te reprovar. Então, obrigado, Cláudio, obrigado, Ufra, Danilo. Obrigado, Clayson, pela participação no finalzinho, sem vergonha. Tchau, tchau. Até a próxima semana que vem, estaremos com o professor Julian Naranjo, da Universidade do Vale, da Colômbia, para falar de gerenciamento ambiental. Ele vai ter comparações entre a Colômbia e o Brasil, ele tem uma experiência amazônica, e vai falar dessas comparações entre as políticas públicas de gerenciamento ambiental tecida no Brasil e tecida na Colômbia. Tá bom? Então, tchau, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.